Hoje, a tecnologia está em um estágio bem avançado. Com o aumento de informações, crescem também as ideias que fazem com que esses projetos se tornem realidade. Algumas, fazendo com que a gente fique impressionado com a sua funcionalidade. Nós do Tech Video separamos algumas dessas invenções fantásticas, então se prepare. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Que tal várias coisas unidas em apenas uma? Não seria fantástico e ao mesmo tempo muito útil? O Coolest Cooler é esse tipo de produto. Com o formato do que nos lembra uma caixa de refrigeração, ele é responsável por manter seus alimentos na temperatura ideal por até 5 dias, carregar seu celular, incluir pratos e talheres e possui até mesmo um local para seu liquidificador funcionar. E não é só isso. Um dos seus complementos é uma caixa de som à prova d'água que pode reproduzir até 8 horas seguidas. Com o Coolest Cooler, você vai arranjar desculpas para tirar um dia de folga. Craftwork Esse pequeno dispositivo pode revolucionar o modo como você encara a energia do seu smartphone. Com o Craftwork, seus usuários podem ter uma liberdade ilimitada para usar os seus dispositivos móveis. Ela é diferente de carregadores comuns. Como uma usina, gera energia ao invés de apenas armazená-la. É uma revolução no fornecimento de energia portátil, a tornando uma incrível invenção. Além disso, ainda conta com uma forma de carregamento ambientalmente sustentável. Kissinger Seu namoro à distância não funciona? A saudade atrapalha a relação? O Lovatex criou o Kissinger, que consiste em um par de robôs para transferir o beijo à distância por meio de uma mídia digital interativa e uma interface física que conecta os mundos virtual e físico. Ao fazer o uso do gadget, a presença de um tele-humano se faz real. Qual a melhor forma de você se comunicar com seu namorado ou namorada? Não concorda que uma delas é o beijo? A revolução está na forma como essa invenção transmite o tocar dos lábios. Com a alta tecnologia robótica, o Kissinger pode transmitir cheiros, além de ter um formato semelhante ao de uma boca. Zero Blaster Quem de nós não fica fascinado ao ver um brinquedo totalmente diferente? O Zero Blaster pode ser avaliado como uma dessas revoluções. Com seu potente calibre, ele serve para lançar anéis de fumaça em até 14 metros de distância. Um brinquedo totalmente seguro e não tóxico, que pode fazer sua sala se tornar em uma repleta neblina que com prática tornarão os anéis mais densos e maiores. Usando o Super Ring Juice, é possível atirar mais de 25 mil vezes de uma só vez. Esse é o mesmo brilho de efeitos especiais utilizados nos filmes de Hollywood. Uma revolução no mundo tecnológico dos brinquedos. Fidget's Fear Existem ocasiões em que a concentração pode ser algo fundamental em nossas vidas, nos fazendo conseguir ou não o que a gente busca. Mas e se existisse algo que nos ajudasse a se sair melhor nesse aspecto? De acordo com especialistas, materiais esféricos causam nos seres humanos uma forma incomum de lidar com atividades estressantes. Esse tipo de objeto possibilita a finalização dessas tarefas de uma maneira menos desgastante e mais rápida. O Fidget's Fear une o formato esférico com mecanismos que se movimentam para proporcionar uma melhor interação. E você? Se surpreendeu aí com algumas dessas invenções? Conte pra gente aqui nos comentários, tá bom? E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores aqui no canal, que tem muita coisa legal por lá. Muito obrigado e até o nosso próximo Tec Vídeo!